Galerinha, começou a parte das comidas, salgadinhos, chips, coisas assim, totalmente diferentes do que a gente está acostumando. Olha só, olha as diferentes marcas, assim, não tem uma igual que tem no Brasil, ali tem, que é a que presta pra nóis, eu. Olha os sabores, gente, parrozão e alho, picles, pimenta e limão, sal e vinagre, ranch, a gente já tem lá, né, a pizza. Olha só, white cheddar, olha esse aqui, hambúrguer, muito sabor que a gente não tem, ó, rola feliz. Valores estão vendo aí, né, 1,24, 1,70, não, Pringles é 1,70, 1,24 é a lei. Ô, louco, olha, isso aí, imagina, salgadinho radioativo, radioativo, ó, salgadinho radioativo aqui, gente. Loucura, uma coisa aqui que tem muito, carne, tipo desidratada, né, isso aqui. É muito deles isso aqui, ó. Antes eu botava muito, hoje eu não suporto, ó. É. Coisa deles mesmo. Muito, 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 muito. Ó as comidinhas conservas de você comeria ali, ali é ovo. Ovo, 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 tá? Vou botar aqui, olha aí. Ô, louco. Delícia, hein? Que isso, as amendoim, essa marca é famosa aqui. Blue Diamond. E é isso aí. Ó. Marina vai levar o quê, ó? Vamos testar essa lá em casa. Você põe no fogo e ela vai crescendo. Aparece muito esse filme americano. É. Manteiga. Manteiga não, pipoca. Cheguei na minha bebida favorita. Ih, não tem aqui a gente. Gatorade. Tá ali, ó, só o zero. Só o zero. É o que a gente acha mais gostoso. Eles tiraram, estão com essa moda agora. Nossa, é tudo zero. Ah, não, todos são zero. É, agora tudo é zero. Esse é zero também? Ó, tem nove. Ó o tamanhozão. Esse não é? Cara, vou te falar. 1,18. O Vitoride daqui é muito melhor. É nos luz na frente do nosso lá. Ai, olha o branco. Vamos ver, vamos ver. Não, é branco, não é zero. Não é zero, gente. Esse é delícia. Esse é o mais top. Pode pegar um pra nós. Vamos lá. Que é muito grande. Já pode abrir, fia. Vamos que vamos. Isso aqui, gente. Isso aqui é tudinho. Mostra o tampão de opção que tem. Vem baixo. Vamos abrir, vamos abrir. Não tão rápido, o pouco não fica tão. Isso aqui você compra, pinga na sua garrafinha d'água e transforma tudo num suco. É. Os que eu já provei, eu não gostei. Achei com gosto de adoçante muito forte. Mas fica com o outro. Quem tá acostumado a tomar adoçante, tudo bem. Olha só, de manga, uva, tudo quanto é coisa. E aí eles têm de marcas específicas que já tem, ó. Isso aqui, ó. O de bala, ó. Tá vendo? Delícia. Aqui vem seis por um dólar. Vamos aqui, pode comprar um aí pra nós. Pode escolher o sabor. Aí eu vou falar uma área agora que a gente gosta muito, mas assim, os caras aqui, eles extrapolam o limite da loucura, assim. Pepsi cereja. É muito refrigerante que eles têm aqui. Pepsi manga. Eu tô mostrando a Pepsi que é o que vocês conhecem. Mas já vou, ó, esse aqui eu não tenho lá no nosso counter. Eu não sei no counter de vocês, mas em Brasília eu não tenho. Somente os packs, né? E é só os packs. É, só coisa gigante. Ó, dois noventa e oito, mas são seis. Olha os traps que a gente só tem lá o normal. Aí, o ginger, não sei o que. Ah, não, mas tem agora alguns. Tem alguns? Aí tem outras marcas aqui, ó. Os lemonade, coisas assim, coisas e tal. Os crush, os crush pinépo, os atermelo. Né, Marina? Olha aqui. Chá. Olha o tamanho da lapa do chá. Quantos litros? Um galão, três pontos, setenta e oito litros. Um chazinho. O Zuitão, ali os JTV, Snapply. Desse lado aqui é só, nossa, é só chá aqui. Eu achei que isso era brasileiro, gente. O Bang? O Bang. Não, o Bang é não. E é café, tá? Ó aqui, café do Monster. Café do Monstro? É Monster essa? É, né? É o Monster, é. Olha ali, ó. Ó aqui, Starbucks. Espera. Starbucks. Aqui tem o Dante também, ó. O Dante tem café, folha, chá. Deixa eu sair aqui que o povo tá aqui. Querendo pegar as coisas aqui. Cafutinho. O Bang, outros Bang. Olha esse monte de cor do Bang aí. Ó. Vamos pegar os. Red Buller, só. Sem cor, ó. Sem cor, ó. Sem cor. Dois de cinquenta. O Blue, não sei o que. Edition. Dois de cinquenta também. Aquilo que é o açaí, ó. Perderam. O açaí é o mais top de todos. É o brasileiro. O dia que você tiver a oportunidade de escolher um Red Bull, escolha o roxinho de açaí. Você não vai se arrepender. Obrigado. É nóis. Olha aqui. Olha como é lindo, né? Fanta Berry. Fanta Finapple. Fanta Strawberry. Que isso, cara. É muita coisa. Olha aí. E continua aqui desse lado. Eu tô falando, é exagerado. Aqueles que nunca mais. A parte de comida congelada aqui, gente, é absurdo. Isso aqui não é congelado, mas tá na entrada. Essas fosquinhas que, aliás, eu sou louca pra provar quentinha, porque o Gleibson sempre mostra. Que dá um monte de dica de Orlando. Vou marcar o Gleibson pra vocês seguirem, gente. Que é maravilhoso. Olha lá o tantão que vai. Manteiga. Só isso de manteiga, gente. Gente, é muita variedade. É, não tem uma marca, não me repete a marca, tá vendo? Só manteiga. Aí aqui agora. Cooks. Olha que loucura. Tudo pronto pra você fazer. Só botar pra assar. E botar pra dentro. Essa marca aqui é muito famosa. Cillsbury. Essas coisinhas vêm prontas. Acho que já virou um vídeo que os caras faz clack. Dá um treco assim e amassar. Isso aqui são ovos de galinha americana. Isso aqui não é o cacarete, é o cacarete de lavão. A área de limpeza, os amaciantes. Olha lá, vai até o final lá, gente. Aqui a gente sempre pega um. Olha aqui. Pra cá, você fez? Eu acho que é. Olha lá pra superfície. A gente sempre costuma pegar um desse aqui pra colocar. Quando ligou o ar-condicionado, sai o cheirinho. Tá caro, viu? Tá caro, é. A gente comprou mais barato. Mas tem vários, olha aqui, ó. Aí o negócio de amaciante de roupa. Vamos ver se a gente acha... Olha só o tamanho dos negócios aqui. Se bem que lá no Brasil também tá grande esses negócios, né? Mas aqui, ó. 6,64 doleta. Aí tem esse aqui, ó. Eu não sei o que que é, mas acho que é tudo de limpeza aí. É loucura, cara. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É isso aí. Bala eu não preciso nem falar, né? Olha o tanto. E eles fazem uns sacos absurdos de gigante. É tão pesado. Pesado. Quanto? Quanto? Oh, meu Deus. 1,5 kg de jejuba. Aliás, amo essa jejuba. E amo... É uma balinha, na verdade. Estou procurando a jejuba dela. Que é bem grandona. E eu não tô vendo aqui. Mas é muita coisa. Lace. Dá uma olhada. Essa aqui, gente, vocês não têm noção. Parece que você pingou limão. E vocês sabem que eu pingo limão, né? Eu compro essa aqui pra pingar limão. Barbecue. Sour Cream. Acho que essa foi pro Brasil. Foda. Cheddar gelapinha. Whey. Aí já é outra coisa. É muita coisa. Ó. Não. E o corredor lá. Você vai, ó. Você vai, você vai, você vai. E aqui molho pra passar no chips. Nos chips. Os caras pensam em tudo aqui. Aí o chips aqui sem sabor, com sabor. É? Ó lá. Chips. Doutiros. Coisas assim. Coisas e tal. É um sabor de vidro. Vários, 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 vários. Aí desse lado aqui. Especial de Natal. É, só, só a Natal. Favores especiais. Deixa eu ver essa aqui. Aí. Esse aqui tá com cara só de malagem. Aí, ovo. Kinder ovo, né? Do Natal. Não sei o que. Do Natal. Candle. Isso aqui é uns, não sei como eu chamo isso aqui. Tipo, algodão, né? Algodão doce. É. Que loucura, cara. Olha aí. Negócio pronto. As caixas. Os caras pensam em tudo. Eles estão anos luz na nossa frente, não é, Marina? Em marketing, sim. É. Acabou meu dia. Olha o tamanho do ferreiro rocher. É maior que a cara da Marina. É um impacto. Que que é isso, filho? Tá cheio de ferreiro. Vou louco. Cara, ferreiro rocher é bom o bicho. Cinco do aleta. Uma caixinha. Um. Um, 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 um. Doze. Outra coisa que eles vendem muito é o pacote fechado com vários dentro, sabe? Que loucura, cara. Isso aqui é uma loucura. O cara aqui pra ele ficar doido é daqui pra ali, assim, ó. Eu mesmo, cara. Queria comprar todas as balinhas. Vai vendo. Vai. Oreos. Qual a quantidade dos Oreos? Porta de pasta de amendoim. Que loucura, cara. Pasta de amendoim. Chocolate com a chimera. É. Nozes, nozes na avelã, né? Sei lá. Sei lá. Cucu e algum tipo de cucu. Chocolate. É muito. Chocolate amargo mesmo, né? Olha, que diferente do Halloween. Ah, mesmo gosto, só pintado. Aí tem recheio mais grosso, mais fino. Esse aqui é o quê? Sem glúten. Sem glúten, cara. Pelo amor de Deus. Branco. Aí vai branco. Vários sabores do branco. Super cobertura. Vários sabores do fino. Cara, que loucura. Aqui desse lado, eu não sei. Mas é de fontucos também. Os bolacinhos são gostosos. Saímos do mercado. Cara, que loucura. Não acaba, né? Não é verdade? Não. Não acaba o mercado, cara. Tu vai andando, andando, andando. Se eu ficasse filmando aqui, chega a bateria, chega e acabou da câmera. Botei pra carregar rapidão. Mas mesmo assim, cara. Senão ia ficar gigantesco. Dois vídeos, não é verdade? Acho que esse vídeo não deu um vídeo, não. Tu acha, Marina? Diz que não deu um vídeo. Eu acho que não foi cinco minutos de vídeo. Eu acho. Já dizia que foi um vídeo gigantesco. Eu acho que foi. Mas é isso. Vamos ver quando subir. É, vamos ver o que vai acontecer. Se vai ter continuidade, se não vai ter, se a gente vai finalizar aqui. Mas se finalizar aqui, muito obrigado. É nóis. E se não finalizar, a gente continua na próxima cena, filho. Vai, chama. Pimba. Manda pimba. Pimba. Pimba, isso.